Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje nós vamos fazer uma introdução a um assunto muito vasto que vai dar pano para a manga, os arpejos. Então vamos lá. A primeira coisa a se entender sobre o arpejo é que ele é praticamente a mesma coisa que você encontra em uma cifra. A diferença é o modo de tocar, de executar. Você vai executar o arpejo na forma melódica, ou seja, uma nota de cada vez. Eu fiz um arpejo de Dó. Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Em vez de fazer o grupo todo, eu toquei uma nota de cada vez. Essa é a forma de se usar o arpejo. Agora, como se constrói o arpejo? Da mesma forma que se constrói os acordes, com as mesmas notas. Fundamental, terça, quinta, sétima, nona, décima primeira, décima terceira, de acordo com esse caminho. Você pode começar com os acordes de três sons. Por exemplo, Dó maior. Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Aí tem menor. Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Tem um diminuto. Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Tem uma aumentada. Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Certo? E você vai ter também os de quatro sons. Você pode incluir a sétima na construção desses arpejos. Por exemplo, Dó maior com sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si, que é a sétima maior. Dó. Dó, Mi, Dó, Sol, Si, que é a sétima menor. Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Sol, Si, que é a sétima menor. Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Si, que é a sétima menor. Você tem um acorde tocado da forma normal, como vem na cifra. Você pode tocar em forma melódica, forma de arpejo. Certo? Você tem um arpejo do acorde diminuto. Que é formado pelo Dó. A terça menor, a quinta diminuta, a sétima diminuta. Que é a mesma coisa que uma sexta maior. E o Dó para oitavar. Que vai combinar com o acorde diminuto. Ok? Uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. E você também tem o acorde dominante. Onde a sétima é menor. É um Dó com sétima. Certo? E finalmente, você ainda pode incluir a nona, a décima primeira, a décima terceira. Mas aí já é um assunto mais pra frente. Então, o importante agora, é você entender que o arpejo, ele é feito de forma melódica. Então, a maneira de você acompanhar uma música, sem fazer a parte rítmica. Ok? Aguardem mais vídeos falando sobre o arpejo. Vamos falar sobre a forma vertical, a forma horizontal. Vamos falar também que cada escala gera sete arpejos. Simples ou com tétrides. Então, é um assunto muito vasto. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. Então, vamos lá.